E olha só, e hoje nós temos um cafezinho sensacional, só um minutinho que eu vou dar aquele golinho pra acordar. Cafezinho sempre é bom, sempre é bom. Vocês ficam sempre falando que eu tô muito devagar nos vídeos, que eu preciso de mais energia e tudo mais, então vou tomar mais café, não é isso? Eu acho que eu preciso falar um pouco mais rápido, talvez. Mais um golinho, mais um golinho. Mais um último, último golinho. É, agora sim já podemos começar. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips. E olha só, eu estava com saudade de vocês, hein, seus lindos, suas lindas, seus lindes. Meu Deus do céu, por que eu estava morrendo de saudade de vocês? Porque faz duas semanas que eu não subo nada aqui gravado aqui pro YouTube, duas semanas é muito tempo. Antigamente eu ficava várias semanas sem gravar, mas agora você sabe, toda semana tem dois vídeos aqui. Mas por que eu fiquei bastante tempo sem gravar? Eu explico, eu explico. Muito bem, o que aconteceu? Nós fizemos lá o DevOps Extreme, 24 horas de muito conteúdo. Maluco? Eu fiquei cansado, meu Deus do céu. Fiquei esgotado. Uma semana aí pra voltar com gás total. Eu não gosto de gravar vídeo aqui. Ai, vamos lá, grava. Não, eu tenho que estar daquele jeito pra gravar vídeo. Então é por isso, certo? E eu estou aqui para falar o que está acontecendo, né? As novidades, porque tiveram várias novidades. Vai ter novidades e tem várias... Mano, é muita novidade. Então se liga. Vê esse vídeo do começo ao fim, porque, mano, alguma coisa vai ser legal pra você. Tem muita novidade, mano. É muita novidade. Mais um golinho de café. Muito bem, muito bem. Vamos começar, então, a bagaça. A primeira coisa, a novidade que já passou. Eu queria agradecer muito ao PHP SP e também à LocalWeb, mano. Foi sensacional demais o PHP Community Summit, mano. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, senhor Pokémon, que fez o convite, mano. Foi sensacional demais. Foi fodástico, certo? Lá nós falamos sobre o quê? Sobre observability. É isso mesmo. Sobre observabilidade, mano. Foi sensacional demais. Então aconteceu quando foi esses dias a palestra. E eu estou falando com o evento, né? Então acho que foi sexta e sábado passado. Foi legal demais. Foi sensacional. Uma outra novidade que eu quero falar também é o seguinte. Teve lá o DevOps Extreme, não teve? Nós tivemos lá, acho que, 43 palestras. Alguma coisa assim. Então, mano, foi sensacional demais. Queria muito, mas muito agradecer a todos os palestrantes, mano. A todo mundo que estava envolvido lá no evento. Vocês são sensacionais. Vocês fizeram acontecer um evento aí. Mano, que vai ficar pra história. 24 horas de palestra sem pausa, aliás. Teve uma pausa que foi 30 minutos com o DJ Thiago Chá, mano. Sensacional demais. Um abração também. Que mandou lá um set sensacional, mano. Só com aquele groove, mano. Foi foda. Foi sensacional demais. O que é a novidade? Daí já sabe, né? A novidade é que eu vou subir todas as palestras aqui pro YouTube, exatamente. Elas vão subir individuais, né? Então eu vou soltar uma palestra por dia, certo? E eu queria saber aqui embaixo. Coloca aqui nos comentários. Qual que é a palestra que você queria ver primeiro? Qual que é aquela palestra? Fala, mano, eu queria ver essa palestra aqui. Eu queria que você soltasse essa palestra. Me fala aí. Coloca nos comentários aqui embaixo. E por falar em colocar em comentário e tudo mais, não esqueça também de sempre fortalecer a GetUp, mano. A GetUp fortalece demais o nosso canal aqui. É parceira muito forte aqui da Linux Chips. E também foi parceira lá no DevOps Extreme, mano. Os caras ajudaram para que nós pudéssemos ter aí os intérpretes em Libra, mano. Exatamente durante 24 horas, mano. A galera foi lá e representou demais fazendo a interpretação em Libras. Mano, foi sensacional demais. Eu acho que é a interpretação em Libras que fala, né? Mano, foi fodástico também. Então, GetUp, muito obrigado. Vocês sabem que os caras são zika no Kubernetes, né? Então sigam eles nas redes sociais aí para que você possa saber mais novidades sobre os caras. E se a sua empresa está precisando de uma mãozinha no Kubernetes, GetUp.io. Cola lá que os caras é zika demais, certo? Os caras e as mina lá arrebentam. Mano, os malucos manjam do Kubernetes, tá ligado? É isso, é isso. Então vai subir uma palestra por dia. Quero saber, estou curioso para saber qual é que vocês querem ver primeiro. Então é isso aí, né? Do DevOps Extreme está aí outra novidade sensacional demais. As palestras vão subir aqui. Fiquem tranquilos, vocês vão conseguir assistir todas elas bonitinho, bonitinho. E tem mais novidades, exatamente. Não sei, amanhã, né? Não sei quem já está vendo esse vídeo. Mas no dia 25 eu vou estar participando de dois eventos sensacional. Eu estarei participando de uma sala Oracle lá no TDC Transformation 2021. Trilha totalmente gratuita. Então colem lá. Por quê? A Xeme, que é minha amigona, está fortalecendo e está organizando todo esse rolê. E, mano, ela conseguiu 500 doletas, certo? Todo mundo que participa de lá vai poder pedir lá 500 doletas para gastar lá no Oracle Cloud. Beleza? 500 doletas. Então a minha palestra vai ser alguma coisa relacionada para que você possa gastar esse dinheiro lá no Oracle Cloud. Então você vai ter o conteúdo e também o dinheiro para subir lá no Oracle Cloud. E, mano, é aprender muito, certo? É isso aí. Então não esquece, está aqui embaixo também o link vai ser sensacional. Estou colocando aqui embaixo o link do Twitter, né? Eu coloquei, eu tuitei lá sobre esse evento. Então cola lá para você ficar sabendo mais sobre esse sensacional evento também para seguir a Xeme, mano. A mina é zica demais, sempre fortalecendo. Beleza? Então amanhã. Também estarei no grupo de usuários AWS lá de Minas, mano. Vai ser sensacional também. Talk sensacional. Não sei se a gravação vai ser amanhã ou se vai ser ao vivo, mas de qualquer forma é amanhã, dia 25. Mano, vai ser louquinho demais. Vai estar aqui embaixo também falando tudo sobre isso. Na verdade vai estar aquele link lá do Linktree, né? Aí vocês vão, eu acho que fica mais fácil para vocês do que ter 10 mil links lá embaixo. Beleza? Então está aqui embaixo. Siga lá para que você possa acompanhar o meu talk. Vai ser sensacional, né? Apesar de você estar falando lá, eu acho que vai ser sensacional, né? Uma coisa muito sensacional mesmo, aqui também não é uma novidade, mas poderia ser. E eu vou pedir a sua ajuda agora para que isso seja uma verdade. Então já sabe aí, ó, essa aqui não é uma novidade, mas pode ser, vai depender somente de você praticamente para que essa novidade se torne de fato uma novidade, certo? Você provavelmente sabia aí que ia rolar um KCD, né? Que é um Kubernetes Community Day, certo? O que que é isso? É uma mini KubeCon, certo? É um evento aonde ele é focado para a comunidade. Então vai ter palestras, todas elas falando aí sobre o universo da CNCF. Mano, CNCF, se você não sabe, é uma entidade aí que cuida, por exemplo, do Kubernetes, certo? Olha só que sensacional, certo? E ela foi criada pela Linux Foundation. Mano, os caras são firmeza demais. E eles cuidam de diversos projetos aí, todos esses projetinhos hypados que você conhece aí, que giram em torno do Kubernetes aí, mano, estão debaixo da CNCF. Eles fazem um trabalho sensacional, além de organizar aqui o Bicom e também os KCDs, que nem eu falei, que é o Kubernetes Community Day, certo? Tomar um pouquinho da água também que faz bem. Tudo bem, mas por que que eu estou falando do KCD, né? O KCD, ele iria acontecer no mesmo dia que aconteceu, inclusive, o DevOps Extreme, certo? Você provavelmente ficou também sabendo de todo o rolo que me envolveu nesse rolê do KCD, organização do KCD e tudo mais. E em relação à organização do KCD, durante o evento, durante a organização desse evento, estavam lá pessoas maravilhosas, pessoas sensacionais demais. Por exemplo, o meu amigo Carlos Panato, mano, ele também fazia parte da organização. O Ricardo Katz fazia parte da organização. Magno Logan fazia, o João Freire, a Michelle Ribeiro, diversas pessoas sensacionais estavam organizando esse evento também. Não é por conta de erro de algumas pessoas que toda organização tem que pagar. E quando eu fiz o vídeo, mano, falando essa treta, acabou respingando muita coisa nos outros organizadores, que não tiveram nada a ver com isso. E muito pelo contrário, muitos deles me ajudaram nesse rolê todo, ajudaram não a mim, a CNCF, a ter um evento que fosse realmente transparente de acordo com o que a CNCF, a Linux Foundation, todo esse rolê prega, certo? E sem contar a Ellen Corbis, mano. A Ellen Corbis também, que, mano, é membro lá, é embaixadora da CNCF. Mano, a mina é zica demais. Ela vive aparecendo aqui no canal, mano. A mina é zica. Tem um curso de go dela. Ela também ajudou muito nesse rolê. E é muito bom saber que existem essas pessoas nas comunidades, porque assim nós temos a certeza de que a comunidade sempre ficará livre, que a comunidade sempre será forte e, o principal, transparente. Dito tudo isso, eu estou aqui porque eu quero que vocês me ajudem a subir a hashtag KCDBrasil2021. Não tem ainda esse evento agendado. Esse evento não está rolando. Não tem aí nenhuma data para que esse evento aconteça. Mas nós precisamos mostrar que a comunidade quer esse evento aqui. Que a comunidade precisa ter essas palestras aqui. De palestras, talvez, vão trazer pessoas de fora que nunca tiveram aqui no Brasil, tiveram a oportunidade de falar para o brasileiro, tá ligado? Então vamos fortalecer a comunidade local, com palestrantes locais, mandando paper para lá, para ir lá e compartilhar o conhecimento. Mas nós precisamos ter esse evento. Então nós precisamos ter o Kubernetes Community Day, certo? O KCD. Então me ajudem a subir a hashtag KCDBrasil2021, certo? E vamos tentar fazer esse evento acontecer até o final do ano. Nós estamos aí no mês 8, não é isso? Então nós temos algum tempo ainda para conseguir organizar. Primeiro, organizar junto à CNCF, para que a CNCF consiga ter a galera para organizar e tudo mais, em tempo hábil, né? E mais importante, que vocês compareçam ao evento para prestigiar. Porque, mano, vai ser sensacional. Pode ter certeza absoluta. Eu não estou ainda fazendo parte da organização, não. Mas como eu tinha dito já para o Carlos, falei também com o Bill, falei com toda a galera da CNCF que vai ter 100% do meu comprometimento para que esse evento aconteça. Vai ter 100% do meu suporte, beleza? Em relação à transparência ainda, eu queria pedir para vocês, além de subir a hashtag, além de ir lá no Twitter, marcar a CNCF, me marcar, enfim, fazer um barulho, eu queria o seguinte, que vocês entrassem no Slack da CNCF, certo? É slack.cncf.io Lá no Slack tem um canal chamado KCD Brasil, certo? KCD traço Brasil. Cola lá nesse canal e vamos juntos organizar esse evento. Vamos juntos lá, não digo todo mundo ser organizador do evento, mas ajudar a organizar, certo? A ajudar e também a entender como que funciona um evento para a comunidade, certo? Um evento que está sendo criado pela comunidade para a comunidade, beleza? Vamos lá para o Slack da CNCF, porque além de falar sobre o KCD, você pode falar sobre tudo, todos os projetos aí da nossa querida, sensacional CNCF. Beleza? Combinado? Então, bora lá planejar. Planejar ainda não, né? Bora lá então começar a incentivar a CNCF a começar o planejamento do KCD ainda para esse ano, para o Kubernetes Community Day, certo? 2021. Então a hashtag é KCD Brasil 2021. Vamos fazer essa hashtag virar e vai ser sensacional demais, certo? Beleza? Combinado? Posso contar com vocês? E também vale a pena sempre lembrar que vão lá e dar todo o carinho, todo o amor, toda a consideração aos organizadores do evento, como é o Carlos Panato, como é o Ricardo Katz, como toda aquela galera que eu falei aqui para vocês. Inclusive, o Ricardo Katz é o embaixador da CNCF no Brasil. Eu acredito que ele é o único embaixador da CNCF no Brasil agora. Então, se você quiser entender melhor como funciona a CNCF, quer trocar uma ideia, está aqui embaixo também o Twitter do Ricardo, para que você possa segui-lo e começar a entender como que funciona esse universo da CNCF. Até mesmo, se você quiser ajudar, quem sabe aí você pode ser um novo embaixador ou então um membro ativo na comunidade. Isso é muito importante e faz uma diferença danada na vida de uma galera, certo? E evidente, os outros organizadores também podem te ajudar com toda certeza. que nem eu falei ao meu amigo Carlos Panato, mano, o maluco é firmeza, troca a ideia, chama lá no Twitter que eles são firmezas demais, beleza? Então, chega de falatório, eu vou ficar aqui com o meu café, eu acho que eu passei as novidades, deixa eu ver se tem alguma ainda que eu esqueci. Não sei, se tiver eu faço um outro vídeo e passo, porque esse aqui já está ficando bastante grande, eu falo para caramba, eu falo mais do que o Homem da Cobra, pelo amor de Deus. Então, é o seguinte, vejo vocês no próximo vídeo, vejo vocês também no mutirão DevOps, que acontece todo sábado às 16 horas, mas se você está perdendo, mano, você está vacilando, porque é só tal que, mano, embaçado demais. Enfim, chega, 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 já falei demais. Não esqueça, não, só vou falar mais uma coisa, que eu preciso falar, vou até tomar um gole de café. Só mais uma coisa também, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, que isso é muito importante, porque fortalece muito o canal. Então, vai lá, vai aqui embaixo aqui do vídeo, tem um botãozinho lá de curtir, dá aquele joinha maroto, do lado tem um botãozinho de compartilhar. Clica lá, compartilha no LinkedIn, compartilha no Twitter, e bora lá subir a hashtag. Qual que é mesmo? É, estou perguntando qual que é. Isso, KCD Brasil 2021, é nóis, vai. Eu vou tomando uma aguinha aqui de leves, enquanto você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai, né, clicar num desses dois vídeos aqui, para continuar assistindo o conteúdo do canal. Mas antes, faz o seguinte, clica aqui em cima, se você não é inscrito, se inscreva. Fechou? É nóis, vai. Eu vou fazer o próximo vídeo, eu vou passar para o próximo vídeo. E aí,